Um dos primeiros passos para você cogitar a ideia de um possível sucesso aqui no YouTube é definir a sua área de atuação. Muitos se enganam quem pensa que atirar para todos os lados é uma estratégia que funciona. O correto é você focar em um nicho, um assunto que você se interessa, que você domina e que, principalmente, você poderia conversar por horas sem enjoar. Com isso, você atrai um público que se identifica com você. E, consequentemente, você vai formar uma comunidade, que é o básico para o sucesso aqui no YouTube. Mas antes da gente continuar, deixa eu me apresentar para você. Oi, meu nome é Felipe Drummond e eu sou produtor de conteúdo há 10 anos. Pois é, eu entrei no mundo da produção de conteúdo muito tempo atrás e também já tem muito tempo que eu resolvi ensinar para as pessoas um pouco do que eu aprendi, né? O que eu acumulei de conhecimento durante toda essa última década. E é muito verdade aquilo que eu disse no início da aula. Se você quer começar no YouTube, levar isso aqui a sério, transformar isso aqui talvez na sua profissão, é muito importante que você foque em um nicho específico. E foi pensando justamente nisso que eu criei esse treinamento, esse mini curso gratuito que, vale reforçar, é só a primeira temporada e que eu chamei de Mês do Nicho Certo. Para poder te auxiliar caso você esteja em dúvida sobre o que falar aqui dentro do YouTube. Mas antes da gente dar continuidade, eu preciso reforçar alguns pontos essenciais, mas que alguns criadores acabam deixando de lado. Lembrando que para um canal prosperar aqui no YouTube, é necessário uma série de fatores, não uma coisa só. Muita gente que viraliza, por exemplo, tem um vídeo que estoura, não necessariamente vai dar certo no YouTube, porque com o tempo as pessoas perdem o interesse naquele conteúdo. Mas um trabalho bem feito, feito de forma constante, vai crescer a sua comunidade, tal ponto que aquilo ali vire uma constante na sua vida. O primeiro passo é levar a produção de conteúdo a sério. E a partir de agora eu já começar a tratar isso aqui como o seu trabalho. Mudar essa mentalidade é o primeiro passo. Mesmo que o seu canal ainda não dê remuneração e nem tenha público suficiente para isso, porque o YouTube pede ali uns requisitos mínimos para poder monetizar ou começar a monetizar, você já tem que ter essa mentalidade a partir do dia zero. Vou criar um canal no YouTube? Beleza, isso agora é meu trabalho. Vamos ver juntos então quais são os pontos que você deve levar em consideração antes mesmo de decidir qual nicho você vai seguir aqui no YouTube. Considerando que escolher o nicho do seu canal é o primeiro tópico, eu quero te apresentar aqui agora outros pontos muito importantes. Nesse momento é legal você fazer anotações, porque você vai precisar ter todos esses tópicos em mente, fechou? Consistência. O algoritmo no YouTube exige que você o alimente de tempos em tempos. Infelizmente a gente vive tempos em que conteúdos são muito efêmeros, passam muito rápido, mas você não deve se prender a isso. Se você puder postar apenas uma vez por semana, por exemplo, tudo bem, já vale, desde que você mantenha essa frequência. Paciência. Ter paciência é um pré-requisito para qualquer criador de conteúdo. Pode acontecer de você se dedicar, trabalhar bastante, publicar um vídeo e no dia seguinte ele ter milhões de views? Claro que pode, só que isso é muito improvável de acontecer. O que acontece com mais frequência é você postar um vídeo e nem mesmo seus amigos assistirem. Pois é, em momento algum eu prometi facilidade para você, né? Então saiba da realidade e não desanime por causa disso. Conhecimento. Aprenda tudo o que você puder e o que não puder também sobre o seu nicho, sobre criação de conteúdo, marketing, sobre a própria plataforma do YouTube, enfim, tudo o que você puder aprender para melhorar ainda mais a sua comunicação, a sua edição, a sua produção de conteúdo, a sua relação com marcas, com clientes, com o público, enfim, tudo o que você puder aprender, você deve aprender. Qualidade. Se você conseguir conciliar quantidade e qualidade, maravilha. Mas se você focar em quantidade e a qualidade ficar para trás, pare por aí que você está fazendo alguma coisa errada. Como eu disse, é necessário ter consistência, mas isso não quer dizer que você precisa publicar todo santo dia 5 vídeos por dia. Isso vai ser desgastante e você não vai conseguir se dedicar ao máximo. Então por isso mesmo que eu digo que você deve conciliar esses dois pontos. Então, reforçando, se você puder publicar apenas uma vez por semana, mas puder publicar um bom vídeo, é melhor que você faça desse jeito. Sinceridade. Parece bobeira dedicar um tópico da aula só para isso, mas é necessário. Você precisa ser sincero consigo mesmo e com o seu público. Você precisa ser autêntico, ser honesto. Você não precisa e não deve, na verdade, mostrar em frente às câmeras uma personalidade que não condiz com o que você é fora da câmera. É claro que aqui a gente demonstra uma persona, né? Uma variação daquilo que a gente é. Mas fingir alguma coisa não é legal. Isso vai transparecer, as pessoas vão perceber, porque você não consegue sustentar um personagem por muito tempo. Identidade visual. Quando você já tiver definido sobre o que vai ser o seu canal, é importante que ele tenha uma identidade visual que combine com isso. Os seus vídeos, as capas dos vídeos, o banner do canal, até elementos da edição devem conversar. Precisa ser uma coisa mega complexa, né? Com teoria, super mirabolantes por trás? Não. Pode ser uma coisa simples, mas precisa ser uma coisa coesa que faça sentido. Organização. Esse é um ponto que eu bato bastante na tecla. Tanto na hora de você editar os seus vídeos, tanto na hora de você pré-produzir os vídeos, na hora de você planejar o conteúdo, enfim. Na sua vida, você deve ser organizado. Não dá pra ser um produtor de conteúdo de sucesso, levar isso aqui a sério, sem organização. Concorrência. E outro aspecto muito importante é que você fique de olho no que outros canais do seu nicho estão fazendo. Isso quer dizer que você vai copiar o conteúdo deles? De forma nenhuma. Mas se todos eles estiverem falando, por exemplo, de algum assunto específico, não tem por que você não gravar sobre aquele assunto. Claro, do seu jeito. Divulgação. Pelo amor de Deus, não confunda divulgação com spam. Então não é pra sair comentando no canal de todo mundo aí, olha, assista meu vídeo, eu sou novo no YouTube, eu também quero crescer. Não. As pessoas vão ficar com a antipatia de você. Divulgue nas suas redes sociais, peça aos seus amigos mais próximos, sua família, pra divulgar o link com alguém. Entre em grupos no Facebook, não desses grupos de troca inscrição nem nada. Em grupos do seu nicho, que você pode divulgar o vídeo ali de uma forma mais orgânica. Vá alimentando as redes sociais, e no boca a boca as pessoas vão acabar compartilhando o seu conteúdo. SEO. Pois é, é uma sigla em inglês pra você definir ali os metadados do seu vídeo, digamos assim. Quando você escreve um título, uma descrição, coloca tags no seu vídeo, o YouTube entende aquilo ali como um conteúdo. Ele consegue fazer uma análise mais rápida e mais profunda sobre o que é o seu vídeo. Com isso, ele vai ser melhor ranqueado, se você fizer um bom SEO, nas ferramentas de pesquisa. No caso, Google e YouTube. Por isso mesmo que você não pode simplesmente publicar o seu vídeo lá, aí foda-se. Você tem que fazer um bom SEO. Isso inclui capa, descrição, tags e título. Então, com todos esses tópicos, a chance de você ser um bom criador de conteúdo só aumentaram. Agora que você já está ciente de tudo que você precisa levar em consideração na hora de criar o seu canal, vamos ver qual pode ser a sua área de atuação. Ou seja, qual vai ser o nicho em que você vai gravar. E pra isso, você precisa antes se perguntar algumas coisas. Por exemplo, quais são as minhas habilidades? Eu falaria desse assunto por horas? Quais são as minhas paixões? Existe um público pra isso? O que eu posso fazer que vai me diferenciar de outras pessoas que já atuam nesse nicho? Tem como eu ganhar dinheiro futuramente? E existe conteúdo o suficiente? E por que todas essas perguntas são importantes? Porque você precisa gravar vídeos sobre assuntos que te interessam. Lembra lá do tópico sobre sinceridade? Pois é, ser sincero com o seu público é também falar de assuntos que você realmente gosta. Não adianta nada você tentar se aventurar num nicho muito lucrativo, por exemplo, sendo que você não tem domínio nenhum daquele assunto. Você não vai dar certo logo, não vai ter lucro nenhum. É claro que sempre existe a possibilidade de você estudar e aprender sobre aquele assunto. Só que quando a gente tá criando conteúdo sobre aquilo, espera-se da gente o mínimo de conhecimento. A não ser que você vá fazer um canal específico mostrando o seu processo de aprendizagem. Aí são outros 500. E o principal, você se sentiria realizado falando sobre aquele determinado assunto por horas? Por dias? Por meses? Pois saiba que se for um assunto que você não gosta tanto assim, você vai enjoar muito rápido. E consequentemente você vai enjoar do seu canal. E mudar de nicho no meio do processo não é uma boa ideia. Então agora é só seguir todos os passos que eu citei, responder aí nem que seja mentalmente as perguntas que eu acabei de fazer. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os principais nichos aqui do YouTube. E pra isso eu vou sentar aqui na frente do meu computador pra te mostrar melhor. Tá bom? Bom, então a gente vai ver agora os principais nichos. Antes eu devo reforçar um ponto muito importante. Não entra no YouTube esperando ficar rico. Já não entra, começa a fazer vídeo com essa pretensão. Achar que fazer vídeo pro YouTube é ganhar dinheiro fácil usando só os YouTubers que já estão estabelecidos como parâmetro é completamente equivocado. Então pra você evitar decepção é melhor você nem começar. Até você conseguir monetizar o seu canal, quer dizer, ativar a monetização do seu canal, ainda vai levar um tempo. E além disso, talvez o AdSense, né? Que é a forma como a gente recebe dinheiro diretamente do YouTube, talvez não renda aquilo que você tá esperando e aí você vai ficar frustrado. Como eu disse, pra evitar essa frustração, nem começa. Mas isso aqui não me impede de te mostrar quais são os maiores CPMs do YouTube, quais são os maiores nichos, os mais rentáveis. Porque se você levar isso aqui com seriedade, sabendo que em algum momento você pode profissionalizar ao ponto de ganhar dinheiro, aí tudo bem. Você só não pode entrar com essa ganância toda, né? Mas enfim, eu vou voltar aqui e explicar pra você o que é o CPM, né? Essa sigla difícil aí que eu falei. Bom, CPM é o custo por mil. Mas mil o quê? Mil impressões. Esse valor é quanto os anunciantes, ou seja, as empresas que querem fazer anúncios no YouTube, pagam ao YouTube, né? Ao Google, pra aparecer nos vídeos mil vezes. Desse dinheiro, uma parcela vai ficar com os criadores e outra parcela, que é maior, eu já te adianto, fica com o YouTube. É claro, se o seu canal já for monetizado e já rodar anúncio nos vídeos. E essa parcela é a receita por mil, que é também o RPM. Mas nesse caso, mil visualizações monetizadas. Ou seja, se num mês eu tive mil visualizações, mas dessas mil visualizações, só 500 foram monetizadas, eu vou receber somente por essas 500. Sacou? Quer dizer então que os valores não são os mesmos para todos os canais? Isso mesmo. Cada nicho tem uma média, né, de CPM, e dentro de cada nicho, cada canal vai ter uma média. Então não dá pra falar que isso aqui é uma matemática 100% exata. Por isso mesmo que é muito importante você atuar dentro de um nicho. Precisa ser um desses aqui que eu vou citar, que são os mais lucrativos? Não. Desde que seja um nicho que você goste, você quer fazer vídeos, você deve fazer. Mas isso é importante, porque quando você atira pra todo lado, o YouTube não sabe identificar qual é o nicho do seu canal. Consequentemente, isso pode afetar a sua monetização. Bom, e quais são os nichos mais promissores atualmente? É isso que eu vou te mostrar agora. Lembrando que essa lista pode desatualizar muito rápido e cabe a você fazer uma pesquisa aí um pouco mais atual. E os valores que eu vou citar aqui estão em dólar, tá? Que é meio que o valor padrão que você vai ver no YouTube. Inclusive, você recebe em dólar. Então vamos pra essa lista logo. Então em nono lugar, a gente tem os canais de ASMR, aquele pessoal que fala perto do microfone, aquela coisa sensorial e tal, com uma média de 30 centavos de dólar o CPM. Ou seja, a cada mil visualizações, né? Esse canal rende ali uma média de 30 centavos. Em oitavo, a gente tem os canais de games, com o CPM médio de 1 dólar e 40 centavos. Em sétimo, os canais de saúde e fitness, com o CPM médio de 1 dólar e 60. Em sexto lugar, os canais de gastronomia é que vão aparecer. E o CPM médio desse pessoal é de 2,50. Em quinto lugar, com 3 dólares de médio ali no seu CPM, estão os canais de moda e beleza. E aqui eu incluiria maquiagem e tudo mais, tudo que vai pra esse nicho aí. Em quarto lugar, por incrível que pareça, os canais de Lifestyle, com o CPM médio de 3,50. Lifestyle é estilo de vida, né? Então o pessoal que grava ali a própria vida, faz um daily vlog, conta experiências e tudo mais. E agora o nosso pódio, né? O nosso top 3 aqui de nichos mais promissores, com os maiores CPMs. Em terceiro lugar, a gente tem fotografia e cinema, com o CPM médio, que pode chegar até 7 dólares. Isso é bastante coisa. Então se você fala sobre fotografia, se você ensina fotografia, se você fala sobre filme, sobre cinema, é um bom nicho. Em segundo, os canais de educação, com o CPM médio aí de 9 dólares, que também é alto pra danar. Então se você tem algo a ensinar as pessoas, talvez o YouTube seja um bom aliado. Em primeiríssimo lugar, os canais que eu vou chamar aqui popularmente, né, de dinheiro. Ou seja, finanças, investimento, marketing e tudo mais. O CPM desses canais pode chegar a 12 dólares. É muito dinheiro. Multiplique isso aí pra cotação atual, que a gente chora por um lado, né? Mas talvez fique feliz por outro. E como eu disse, essa lista pode mudar a qualquer momento. Então sempre vale uma pesquisa mais atualizada, tá bom? Mas e aí? Se identificou com algum desses nichos? Se sim, que ótimo. Porque você já sabe aqui qual rumo você pode tomar. E nas próximas aulas, a gente vai ver alguns nichos específicos que você pode seguir aqui no YouTube. Lembrando que essa aqui é só a primeira temporada do nosso mês do nicho certo. Então tem muita coisa pra gente aprender ainda. Boa! Então você escolheu falar sobre maquiagem no seu canal. Nicho bem interessante. Pessoas talentosas como você, tenho certeza que vão prosperar muito dentro desse nicho. Bom, acredito que o primeiro passo seja você se inspirar em outros criadores desse ramo. Vá agora no YouTube, por exemplo, e pesquise canais que você gosta dentro do nicho de moda, de beleza, de maquiagem. E vai afunilando cada vez mais a sua pesquisa pra você ver canais ainda mais específicos. E ver, claro, se você se identifica com algum daqueles temas. Isso é interessante de você fazer, principalmente se o seu conteúdo vai fugir um pouco do convencional. Ou seja, você vai acabar apelando pra um lado mais artístico. Independente disso, é interessante você consumir outros conteúdos relacionados. Claro, sem se preocupar em copiar as pessoas, pelo amor de Deus, isso é plágio, plágio, é crime. Mas sim pra você ter referência, pra você ter inspiração. E antes de qualquer coisa, um ponto em comum em todos os nichos. domine muito bem o assunto que você vai abordar. Parece óbvio, eu já disse isso na aula anterior, mas é sempre muito bom reforçar isso aqui. Se você vai ensinar maquiagem, por exemplo, você precisa saber se maquiar. Assim como eu, sei editar vídeos, e por isso eu ensino vocês a editar também. Agora, se você vai contar curiosidades, dar dicas e tal, você precisa estar com o conteúdo na ponta da língua do mesmo jeito. E aí o seu melhor amigo vai ser o roteiro. Mas pode ser que a sua abordagem seja um pouco diferente, e você grave um diário aprendendo a se maquiar. Olha aí um diferencial, né? Um ponto de vista diferente. Aí você não tem essa obrigação, logicamente, porque você está aprendendo. Mas esteja ciente de tudo que você vai apresentar em cada vídeo. De qualquer forma, tem outros pontos em comum em todos os nichos que eu vou reforçar durante todo o nosso mês aqui do nicho certo. Principalmente áudio e iluminação. Sim, isso é importante para qualquer vídeo, obviamente. Se você vai ensinar alguma coisa, né? Ou vai apresentar os vídeos, assim como eu estou fazendo aqui agora, você tem que caprichar muito na captação do áudio. Isso porque o seu público precisa te entender, né? Te ouvir. Mas o mais importante não seria a luz? Sim, seria. Mas eu imagino que se você já se maquia, se você já tem habilidade, né, de maquiador ou de maquiadora, você já tem equipamentos de luz o suficiente, né? Ou pelo menos que vai quebrar um galho. Isso porque fazer maquiagem também demanda uma luz bem interessante, né? E essa luz pode ser muito útil na hora de gravar vídeos também. Então, se você já tem essas luzes, foque no áudio porque você precisa de um áudio muito bom. De qualquer forma, quando eu digo para você focar em uma coisa, não é excluindo as outras, tá? Todos os pontos são extremamente importantes. Independente disso, sempre ilumine muito bem a sua cena, principalmente iluminando o modelo do vídeo, seja você ou qualquer outra pessoa. Se você vai ensinar uma maquiagem no rosto, vai mostrar uma maquiagem no rosto, o rosto precisa estar muito bem iluminado. É uma maquiagem mais criativa e tal, e vai ser no braço ou qualquer outra coisa, ilumine muito bem aquela parte. É claro que dependendo do vídeo, o seu cenário também tem que estar muito bem iluminado, mas o foco é claro aquilo que você está mostrando. Você vai querer luzes que te valorizem, né? E para isso, eu recomendo muito as softboxes, as sombrinhas ou os ring lights. Ou não, né? E os ring lights. É o tipo de iluminação básica, você encontra de todo preço, enfim, ajuda muito e todo youtuber usa. Ah, e os seus vídeos não vão ter a sua voz? Então, nesse caso, a trilha sonora tem que ser muito bem trabalhada, além também dos efeitos sonoros. Use e abuse das músicas e das transições e dos áudios que vão compor o seu vídeo e que combinem, obviamente, com o estilo da sua produção. O YouTube, inclusive, tem uma biblioteca de áudios gratuitos muito rica. Então, você pode acessar e conferir áudios sem direitos autorais nenhum. Por exemplo, você vai criar uma maquiagem de Halloween? Então, na hora de montar a trilha sonora do seu vídeo, procure para uma música mais focada ali no terror e no suspense. Vai criar uma atmosfera bem legal. Já quanto à captação das imagens, fica a seu critério. Não importa se você vai usar celular ou câmera. Desde que esteja tudo muito bem iluminado, ambos vão funcionar muito bem. Mas cabe algumas outras considerações na hora de você criar o seu canal no nicho de maquiagem. Lembra de todos aqueles tópicos importantes que eu citei na primeira aula, né? Dentre eles, eu quero focar aqui com você agora sobre a identidade visual. Como esse é um canal de beleza, de moda, a sua identidade visual deve ser, obviamente, bastante bonita. Ela tem que conversar com o seu conteúdo, né? Como eu disse, a identidade é o seu logo, o seu banner, a capa dos vídeos, a própria edição, elementos visuais que vão ter ali no seu cenário. Tudo isso conversa para uma identidade visual mais coesa. E como, de novo, é um canal de beleza, você deve encher os olhos do seu público. Mas isso não quer dizer que a sua identidade vai ser extremamente cansativa e de ser uma poluição visual, tá? Então pesquise por referências, explore cores e formas diferentes e veja o que está sendo feito para você não repetir, sabe? Para você não fazer mais do mesmo e acabar sendo só mais um canal ali naquela multidão que é o YouTube. E isso vai estar presente também na edição dos seus vídeos. Você pode muito bem explorar a emoção que as cores causam nas pessoas, por exemplo, através do color correction e color grading. A partir do uso das cores, né? Do color grading, como eu citei, você cria toda uma atmosfera do seu vídeo. E se isso for muito bem combinado com toda a identidade do seu canal, você com certeza vai prender o seu público ali. E lembre-se sempre que qualidade é melhor que quantidade. Já em relação a postar vídeos de forma periódica, aqui vai uma dica muito legal. Lembra da dica de maquiagens de Halloween que eu citei? Bom, a dica é exatamente essa. Você seguir datas e períodos específicos do ano para criar conteúdo em cima dele. Grosso modo, todos os nichos são capazes de fazer isso, né? Pegar um período do ano, pegar uma data específica, uma data comemorativa, feriado ou não, e criar um conteúdo relacionando com o seu nicho. Aqui na maquiagem é muito mais fácil fazer isso. Você pode criar alguma coisa específica para usar na noite de Natal, na virada do ano, para sair no dia dos namorados, enfim, as possibilidades são muitas. E é claro que você ainda pode explorar aquela questão mais artística, né? De maquiagens artísticas, que você encontra aos montes no TikTok, no Instagram, e você pode usar esses conteúdos como inspiração também. Então não deixe de conferir e sempre busque inspiração e referências, tá bom? Vamos recapitular então. Pesquise referências e defina qual vai ser a sua abordagem dentro do nicho de maquiagem. Estude bem o que você vai passar para o seu público, dê foco na iluminação, iluminando muito bem quem vai aparecer no seu vídeo e também o ambiente. Caso você vai ensinar alguma coisa ou vai apresentar os vídeos, capriche muito na captação do áudio. E se você não vai ter nenhuma fala, nenhuma voz, trabalhe muito bem os efeitos e a trilha sonora. Crie uma identidade visual coesa e bonita para o seu canal, o que também vai incluir as artes e a edição dos seus vídeos. E poste com constância, mantendo a qualidade e prestando atenção aí nos principais períodos e datas do ano. Bom, agora você está mais do que pronto para seguir no nicho de maquiagens aqui dentro do YouTube. Com dedicação, trabalho duro e seguindo todas as dicas que eu passar durante todo o curso, não só nessa aula, eu tenho certeza que o seu canal vai prosperar muito aqui dentro da plataforma. Olha, se você escolheu seguir nesse nicho, saiba de uma coisa. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Sim, eu estou citando o Tio Ben, eu estou citando o Homem-Aranha para te dizer que canal de finanças no YouTube não é para qualquer um. Para abordar essa temática aqui dentro do YouTube, você pode fazer diversos estilos de vídeo, como vlogs, conversando com a câmera, entrevistas, podcasts, animações, enfim. As possibilidades também são muitas. Por isso mesmo que do ponto de vista técnico, né, você vai precisar primeiro definir qual vai ser o estilo de vídeo que você vai fazer e aí estudar aspectos mais específicos daquele estilo. Mas repetindo o que eu disse na nossa aula anterior, áudio e iluminação são os dois pontos principais. Em alguns estilos, né, se você for aparecer, a iluminação é muito importante. Mas independente disso, o áudio vai ser a alma do seu conteúdo. Todo conteúdo audiovisual, né, é muito mais importante que você foque no áudio do que no vídeo. Não é 50-50. Eu diria que é 80% áudio e 20% vídeo. Então capriche na captação e se puder, utilize um equipamento muito bom. E dependente do microfone ser de lapela, condensador ou dinâmico, a sua mensagem precisa ser muito clara e objetiva. E acima de tudo, cuidadosa. Em vídeos desse nicho, né, que muitas vezes são bastante técnicos, quer dizer então que a parte criativa vai ficar de lado? Óbvio que não. Justamente por muita gente pensar dessa forma, é que muitos canais desse nicho acabam sendo aquela coisa quadrada, monótona e chata. Então se você for um passo além, fizer uma coisa criativa, uma edição bem feita, uma identidade visual bem trabalhada, uma forma descontraída de abordar o conteúdo, você vai com certeza se destacar. Então presta atenção nisso. É claro que o seu grande público vai ser formado por pessoas interessadas no assunto, o que não quer dizer que eles vão assistir qualquer coisa que você fizer. Por serem assuntos muitas vezes muito técnicos, né, maçantes, repetitivos, até mesmo chato para algumas pessoas, você precisa ter uma presença em frente às câmeras, ou atrás delas caso você não vá aparecer. Justamente para que a sua apresentação seja interessante. Ninguém merece tirar um cochilo enquanto assiste um vídeo no YouTube, ainda mais nesse teor super sério que a pessoa está ali para aprender alguma coisa. Mas ainda sobre equipamentos, as minhas recomendações quanto à iluminação continuam as mesmas. Ringlights e softboxes, esse é o básico. E agora eu retomo no primeiro tópico que eu abordei nessa aula, responsabilidade com o assunto. Ao abordar finanças, investimentos, dinheiro no geral, até mesmo marketing, você precisa ter muito domínio e muita confiança para falar daquilo. Você precisa tratar desse conteúdo com muito respeito, com muito cuidado e com muita responsabilidade. Esse é o tipo de conteúdo que muita gente vai atrás em momentos de dificuldade, procurando resolver uma pendência, um problema. E se a pessoa parar no seu conteúdo e ficar ali, ela está confiando em você. E você não pode, de forma alguma, quebrar a confiança do seu público. Isso não é recomendável fazer em nenhum nicho, né? Principalmente nesse, que você tem um potencial de mudar vidas ainda maior e muito mais direto. Então fuja de conteúdo sensacionalista, de falsas promessas e de fórmulas milagrosas. Você deve ser sincero, honesto e íntegro. Eu não canso de dizer isso. E por favor, não tente lucrar em cima da dor das pessoas. Tá bom? Por isso que eu reitero tudo que eu disse daqui pra trás. Se você precisar falar, por exemplo, ou quiser falar, né, de finanças pessoais, né, de economia doméstica, por exemplo, esteja ciente da realidade da maior parte do público, né? Estude o demográfico do seu canal com o passar do tempo. Se for falar de investimentos, use fontes confiáveis, mostre suas referências, mostre principalmente os riscos de que aquilo ali não é infalível. E de forma alguma, nunca na sua vida, dentro do nicho de dinheiro, né, digamos assim, de forma geral, crie fórmulas para ficar rico. Porque além disso ser muito frustrante, você pode em algum momento ultrapassar a barreira do que é legal e do que é ilegal. Eu entendo que atualmente, né, por ser um dos nichos aí mais lucrativos do YouTube, talvez seja muito tentador, né, querer criar um canal sobre finanças logo de cara. Mas principalmente nesse nicho, você precisa saber muito bem o que você está falando. Assim como você não deveria confiar numa pessoa que se diz médico, mas nunca nem pisou numa faculdade de medicina, você, por exemplo, não deveria confiar em mim para controlar as suas finanças, uma pessoa que mal sabe fazer adição simples de cabeça. Pois é, esse sou eu, me julgue. Com tudo isso em mente, equipamentos em mão e muita vontade de ajudar as pessoas, você está mais do que pronto para começar o seu canal no YouTube sobre finanças, dinheiro, marketing e tudo o que envolve isso. E quem sabe assim, né, com o canal virando o seu principal trabalho, você mude até mesmo a sua realidade financeira. Bom, eu acredito no seu potencial. Ok, então você decidiu seguir no ramo da culinária aqui no YouTube. Eu adoro esse nicho. Na verdade, quem que não gosta, né? O legal desse nicho, assim como vários outros, é que você pode se especializar numa área ainda mais específica, sendo bem redundante, né, dentro da própria culinária. Você pode apelar aí para receitas fitness, para bolo, comida caseira, enfim, são muitas possibilidades, como sempre. Assim como eu mencionei no nicho de maquiagem, né, você pode se especializar ainda mais ou abranger um público maior que você ainda vai ser um canal lixado. E você também pode se aproveitar de épocas específicas do ano para ensinar receitas específicas referentes àquela época, àquela data ou àquele feriado para o seu público. E outro paralelo com o nicho de maquiagem é que a identidade visual do seu canal também deve ser muito bem trabalhada, atrativa e visualmente muito chamativa. E bonita, né? Visualmente chamativa não quer dizer uma poluição visual do caralho. Principalmente na parte visual, isso deve se aplicar a todas as suas produções. Na hora de fazer o seu cenário, por exemplo, é muito importante que você mantenha a organização em dia. E na hora de gravar o seu vídeo, capriche na apresentação, na ordem dessa apresentação, também capriche nas cores, na iluminação. Lembre-se que, primeiro, a gente come com os olhos, então todo o contexto do seu canal deve ser muito bonito. Além, é claro, das suas comidas, né? É claro que eu tô dando dicas aqui gerais, né? E se você tá começando agora do absoluto zero, você pode encontrar dificuldades em alguns aspectos, principalmente na parte técnica, né? Mas isso não te impede de começar, tá? Desde que você tenha um celular aí, consiga pegar um outro emprestado, enfim, você já consegue fazer. Independente disso, eu recomendo muito que nos vídeos de culinária você tenha dois ângulos, pelo menos dois, pra poder dar um dinamismo maior pros seus vídeos e você poder ter outras possibilidades, pra não ficar só essa coisa assim, ó, falando pra câmera. Inclusive, eu tô usando muito esse recurso aqui nas aulas, né? É claro que eu tô me aproveitando da edição nesse momento, porque eu gravo tudo com uma câmera só. Mas se você puder ter mais de uma câmera pra fazer ângulos diferentes ao mesmo tempo, vai ser maravilhoso. Além disso, com um bom planejamento na pré-produção, você consegue organizar muito bem quais vão ser todos os passos ali da sua receita até a apresentação do prato final pro seu público. Permitindo, assim, que você grave tudo com uma câmera só e na edição você faça a montagem de um jeito que faça sentido e fique muito legal de assistir. Vou dar alguns exemplos, então. Na hora de apresentar os ingredientes, por que você não faz takes mais fechados? Não vá com a câmera ali perto e mostre cada um dos ingredientes. Na hora de apresentar o vídeo, assim como eu tô fazendo aqui agora, se coloque no centro do quadro, deixe um pouco da sua bancada aparecer o seu fundo também, que tem que ser muito legal. Durante alguns passos da receita, também é legal que você grave de cima. Tá ali batendo um bolo, por exemplo, mostra como é que é ali a sua vasilha de cima. Tudo isso deixa o seu vídeo mais dinâmico, mais atrativo e muito mais rico. E é claro que você pode explorar outros ângulos, outras técnicas de filmagem que você não vê muito em canal de culinária, né? Esse pode ser, talvez, o seu diferencial. E lembra daqueles clássicos programas de televisão de culinária, né? Que eles mostram vários passos da receita já pronta? Por exemplo, tem que assar um bolo ali por 40 minutos, mas ela já tem o bolo assado, porque aqui é um programa ao vivo, né? Então não tem como você deixar 40 minutos ali sem fazer nada, digamos assim. Claro que no vídeo gravado você tem o recurso aí de cortar, né? Todos esses períodos. Mas, se a sua produção for ficar mais ágil e isso for te ajudar, não tem porquê não se aproveitar desse recurso. Tome muito cuidado para o seu vídeo não ficar muito chato nem maçante, tá bom? Então, na hora de editar e juntar os seus takes, deixe aquele vídeo bem dinâmico, abuse das cores, trabalhe muito bem a trilha sonora, os efeitos visuais, transições e tudo mais. Como eu disse, né? Faça o seu espectador, o seu público, devorar o seu vídeo com os olhos. E voltando a falar de sazonalidade, né? Que é quando você aproveita uma época do ano para gravar um vídeo específico, seria legal também você decorar o seu cenário com itens, né? Com objetos referentes naquele momento para que todo o seu vídeo esteja ambientado naquele feriado, naquela data. Carnaval, São João, Natal, enfim, são várias as opções. Criar toda essa atmosfera, né? Faz com que o público fique mais confortável no seu canal e, consequentemente, você ganhe mais inscritos, mais horas de exibição e isso é tudo que a gente quer. E nos canais de culinária, como não seria diferente, né? É essencial um áudio muito bom. Como eu sempre digo, né? O áudio é muito mais importante que o vídeo. Nesse nicho específico, o visual também é muito importante. Então, aí, como é que você faz? Você busca o equilíbrio entre os dois, né? Obviamente. Mas eu não deixo o áudio de lado em momento algum, tá? E aí você tem série de opções aí na hora de escolher como captar o seu áudio. Você pode usar um lapelo, como esse aqui que eu estou usando e a vantagem dele é que ele fica preso aqui e você consegue se movimentar e pra lá e pra cá, né? E o microfone está em você, sempre na mesma distância da sua boca. Como você também pode usar aqueles microfones direcionais, né? Que geralmente a gente pluga em cima da câmera. Claro, pode ter uma pessoa ali segurando só o microfone, o microfone pode estar em outra posição, mas geralmente ele é usado em cima da câmera. Geralmente, isso não é regra. Eu não preciso nem falar nada sobre iluminação, né? Mas eu vou falar mesmo assim. O cenário de um canal de culinária também faz parte do vídeo. Ele não está ali como um mero coadjuvante só pra compor a cena. Ele faz parte de todo o imaginário. Justamente que não faz sentido eu gravar um vídeo de culinária aqui no meu quarto, né? Você grava justamente na cozinha. Por isso mesmo que o cenário também tem que estar muito bem iluminado, com boa decoração e tudo mais. Claro que dependendo da sua proposta, você vai fazer uma iluminação mais criativa e tudo mais. Obviamente, isso vai depender do seu propósito, né? Do seu vídeo. Mas de qualquer forma, iluminação é essencial. É o primeiro passo. Sem luz, não tem foto. Sem foto, não tem vídeo. Nesse caso, um softbox, independente do tipo que você escolha, vai te atender super bem, eu tenho certeza. Além de ring lights, painéis de LED, luminárias, enfim, tudo que for iluminar bem a sua cena é muito útil aqui. E é claro, eu não posso esquecer de um ponto. Todos os processos do seu vídeo devem ser muito bem feitos. A sua apresentação pessoal, a apresentação da receita, o preparo. Mas na hora de mostrar o prato pronto, você tem que se superar. Lembra que eu falei sobre as pessoas comerem primeiro com os olhos? Pois é, na hora de mostrar a comida pronta, seja no começo do vídeo e também no final, você tem que fazer cenas muito bonitas. E mais uma vez, eu confio no seu potencial. E se você quiser, pode buscar inspiração, inclusive, nos programas de televisão, tá? Não é porque tá na televisão que é obsoleto, não, que hoje em dia tem muita coisa legal e muito bem feita lá também. E se você for mergulhar de cabeça nesse nicho, vai pra transformar isso realmente no seu trabalho, busque por equipamentos auxiliares, né? Pra você poder produzir vídeos com cenas muito mais interessantes. Gruas, gimbals, carrinho, monopé, sei lá, tudo que você puder pra fazer takes diferentes e trazer um diferencial pro seu canal vai ser muito legal. Olha, não é por nada não, mas de todos os nichos que eu trouxe aqui, né, até agora e que eu ainda vou trazer aqui no nosso minicurso, esse é o que eu tô mais curioso. Então, por favor, me mande um vídeo seu. Era só de pensar nisso, me deu uma fome. Eu vou ali e já volto. Olha, eu aproveitei que a gente passou aqui da metade do nosso curso, né, e fui ali fazer um lanche. Aproveitei pra assistir alguma coisa divertida também, pra dar uma relaxada, pra dar uma descansada. E beber água. Importante. E eu vou aproveitar esse gancho pra gente trocar uma ideia sobre o nicho de sketches, né, de vlogs aqui no YouTube. Principalmente esses vlogs, sketches, enfim, não sei como que você chama, de comédia, né? Claro que você pode fazer de vários assuntos, mas a gente sempre lembra dos mais engraçados. É o que tá em alta. Sempre esteve, na verdade. De qualquer forma, o seu melhor amigo aqui na produção dos seus vlogs vai ser o roteiro. É óbvio que um roteiro é importante em qualquer vídeo que você for gravar. Qualquer um mesmo, independente do nicho. Mas num vlog, principalmente, que é só uma conversa, basicamente, né, e eu ainda não tô falando das sketches, das cenas, você não pode se dar ao luxo de fazer duas coisas. Se perder no assunto e divagar pra caramba, né, acabar falando muito mais do que deveria e fugir do assunto, ou acabar esquecendo pontos importantes daquilo que você tá falando no seu vídeo. E é nessas horas que o roteiro é o seu melhor amigo. Vamos falar, então, do tipo de vlog mais simples primeiro. Hoje em dia, o vlog, né, o que a gente chama de vlog, é isso aqui que eu tô fazendo. Uma pessoa conversando com a câmera. Simples assim. Tecnicamente dizendo, uma câmera é um celular pra você captar o vídeo, um microfone ou outro celular, ou até mesmo o seu fone de ouvido pra capturar o áudio. E luzes é o básico. Isso aí já vai dar conta do recado. Eu, inclusive, nesse momento, tô usando aqui a minha Canon T100 pra gravar o vídeo, esse microfone de lapela aqui pra poder captar o meu áudio. Tô captando o áudio de backup aqui no meu microfone condensador, que tá aqui embaixo, e tô usando algumas luzes, como sombrinhas, que também poderia ser um softbox, tem ring light e tem abajures. E esse curso aqui, especificamente, eu quis dar uma ousada, digamos assim, né? E ele tá um pouquinho mais complexo, justamente por esse jogo de câmeras que eu tenho feito desde a primeira aula, e não, agora eu não vou fazer isso. E gravar essas aulas com essa ideia que eu tive, né, de poder fazer cortes de câmera sem um roteiro, seria impossível. E esse roteiro aqui tem 15 páginas. Eu escrevi um livro pra poder gravar esse curso. Nesse roteiro aqui, além de todas as minhas falas, né, de todo o conteúdo que eu vou apresentar, eu fiz todas as anotações de corte de câmera, pra que lado que eu tinha que virar, onde que eu ia posicionar a câmera, e também várias anotações pra hora da edição. Isso porque algumas ideias eu tenho enquanto eu tô escrevendo roteiro, né? Na maioria das vezes, as ideias na edição vêm na própria edição, no meu caso. Mas nesse caso aqui, como eu já tava pensando no curso como um vídeo único, eu precisei fazer algumas anotações enquanto escrevi o roteiro. Coisa que eu levei dois dias pra fazer. Esse roteiro tem sido muito importante pra eu não me perder na hora que eu tô gravando e também na hora de editar. Isso porque eu quero muito que as aulas aqui conversem entre si. Eu quero fazer uma coisa um pouco diferente, eu espero que você esteja gostando. E a gente tem também outro tipo de vlog, que é aquele de lifestyle, né? O daily vlog. A pessoa que grava o seu dia a dia ali o tempo todo, camerinha na mão ou celular mesmo. E é isso. Pra fazer esse tipo de vídeo, tecnicamente dizendo, é bastante simples. Só teria uma gravante, eu diria. Como eu disse, né? Você pode gravar com o seu próprio celular e plugando o fone de ouvido nele, pronto. Já tem um microfone de lapela, digamos assim. E quanto à luz, né? Você não vai ficar com um ring light pendurado em cima do seu celular. A não ser que você queira. Nem vai andar com um softbox nas costas. Aí realmente eu acho um pouco difícil. Então você vai se aproveitar muito da iluminação natural, ou seja, da luz do sol. E também, é claro, a luz dos ambientes que você tiver presente. E é claro que o foco desse tipo de vídeo é justamente a informalidade. Você pode fazer uma coisa mais profissional, com uma câmera melhor? Pode. Só que o que geralmente agrada mais as pessoas é justamente uma pessoa simples com a câmera na mão. Informalidade. É isso. Mas isso não quer dizer que você vai fazer de qualquer jeito, tá? Coisa não tem nada a ver com a outra. E esses vídeos, tem roteiro? Bom, talvez sim. Aí vai depender de você. Se você quiser simplesmente gravar o seu dia a dia e foda-se, acordar e gravar tudo, beleza. Se você quiser contar alguma coisa naquele vídeo, fazer um roteirozinho ali do que você vai gravar, aí beleza. Mas eu não diria que é um roteiro complexo igual esse aqui que eu mostrei, por exemplo. que eu diria, né? Que eu acho importante ressaltar, é que talvez você não queira viver em função do seu conteúdo. Geralmente quem grava esse tipo de coisa, tudo que vive tá gravando e aí deixa de viver um pouco. Ou talvez os vídeos passem a não ser tão autênticos assim. E a sinceridade é um dos tópicos que eu trouxe lá na primeira aula. Então fica a seu critério colocar na balança aí os prós e os contras, né? Não sei que você tenha uma vida super interessante, né? Que tenha alguma coisa específica ali que você vai poder mostrar e vai gerar um conteúdo legal. Acredito que você vai precisar abusar muito mais da sua personalidade, o seu carisma. E aí talvez simplesmente gravar a sua vida pode ser interessante. Agora vamos pro modelo mais complexo de vlog, né? Aqueles que tem cenas ou também as esquetes. Independente do gênero da sua produção, comédia, ação, drama, você vai precisar de um roteiro muito rico. Arrisco dizer que é um roteiro digno de cinema, mas calma que eu explico. Precisa ser um roteiro complexo igual o roteiro, sei lá, dos Vingadores? Não. Mas você precisa ir além do seu texto. É interessante que além das falas das personagens, você anote os takes, os ângulos, quais luzes você vai usar, também se algum personagem vai ter uma maquiagem específica, roupa, enfim. Tudo que for importante pra sua cena que vai compor a sua narrativa deve constar no roteiro. Pode ser uma simples anotação como pode ser uma explicação muito complexa. Aí vai de você. Um roteiro desse é importante porque nesse tipo de vídeo a continuidade é essencial. É o ponto-chave. Não faz sentido numa cena eu tá com a caneta nessa mão e quando cortar a câmera eu já tá com a caneta aqui. Sendo que não tenha nada na história que me faça trocar a caneta de mão. Entendeu? Se você quiser um exemplo de mega produção aqui no YouTube é só você procurar pelo Porta dos Fundos, né? Com certeza você conhece. Os caras trouxeram uma linguagem digna de cinema aqui pra dentro da plataforma. Mas precisa ser tão complexo? Só se você quiser. Aí você com certeza também conhece o Júlio Cossiello, né? Do canal Canalho. Ele faz os vlogs dele com cenas, com esquetes desde o início do canal dele muitos anos atrás. E tecnicamente os vídeos dele são até simples. É corte de câmera, posicionamento, enquadramento, enfim, tudo isso. Mas o que que manda? O que que chama muita atenção nos vídeos dele? O roteiro que é super bem escrito. E nos vídeos com cenas, né? Nos vlogs ou esquetes a iluminação pode ser mais simples igual essa minha aqui em que tudo fica mais uniformizado e eu vou lá e dar um trato na edição como pode ser uma coisa tipo Porta dos Fundos, né? Que a luz tem textura tem profundidade o fundo é iluminado de um jeito específico o ator enfim aí a complexidade da produção vai de acordo com a sua necessidade. E nesse tipo de conteúdo o áudio é o seu maior parceiro além, é claro, do roteiro, né? Como aqui o conteúdo é o rei você precisa ser completamente entendido pelo seu público, tá bom? Olha, então em resumo você vai fazer o seguinte você vai pesquisar e buscar referências e inspirações vai também anotar suas ideias e discutir com quem for produzir com você ou você mesmo sozinho pra ver qual ideia melhor. Depois disso você vai desenvolver o seu primeiro roteiro e aí vai conferir se esse roteiro faz sentido a história que você tá montando ali pra sua sketch pro seu vlog faz sentido e ver também se ele tem início meio e fim bonitinho. Depois você vai desenvolver outras partes do seu roteiro que vai além do texto que vai ser dito e aí de preferência você vai dar uma ensaiada e revisar esse roteiro sozinho ou com quem for produzir com você. E o último ponto é que você deve fazer fazer muito gravar muito até ficar realmente bom nisso. Existem também algumas regrinhas específicas sobre textos humorísticos que eu acho que vale a pena você ir atrás e dar uma pesquisada. Como essa também não é a minha área longe de mim querer te dar essas dicas aqui. Aí é claro que na edição que você vai dar aquele toque final pro seu vídeo ficar bem mais bonito. Principalmente em vídeos que tem cenas que tem atuação fazer um bom color grading fazer uma colorização da cena vai dar outra cara pro seu vídeo eu tenho certeza. Além é claro da trilha sonora e dos efeitos sonoros. E eu não preciso nem dizer que nesses vlogs principalmente nesse tipo que eu tô fazendo conversando com a câmera cria uma intimidade muito grande com o público. Por isso mesmo que eu reforço aquele ponto lá da primeira aula seja você mesmo seja sincero seja autêntico. Bora produzir então né? Bom o nicho dos games é gigantesco e você tem uma infinidade de possibilidades pra atuar dentro desse nicho. O que eu quero dizer é que fazer vídeos sobre jogos não é só fazer live não é só gravar gameplay e também não é só gravar um vlog comentando sobre jogos. Sério é tanta possibilidade que eu nem consigo pensar agora em todas que você pode fazer. Se você quiser gravar um vlog comentando aí sobre o mundo dos videogames as dicas que eu te dei tanto pro canal de culinária quanto pro canal de maquiagem vão se aplicar aqui muito bem. Isso porque um cenário legal luzes, edição identidade visual e tudo mais vão complementar muito mais ali o seu canal sobre videogames. Lembre-se que o videogame também é muito visual tá? Na verdade eu diria que é muito mais visual do que qualquer outra coisa. Claro tem aqueles que a trilha é sonora enfim mas vocês entenderam né? E é claro que você também não vai deixar de lado o seu melhor amigo roteiro. Tá vendo como os nichos acabam se conversando? O assunto pode ser diferente mas no cerne disso aqui é tudo igual. Principalmente no aspecto técnico que muita coisa vai convergir. Bom como a gente tá falando de jogos eu acho melhor eu sentar aqui no meu computador e te dar algumas dicas sobre como você pode gravar tanto no seu computador quanto no seu console seja Xbox ou Playstation independente de qual seja. Eu tenho meu favorito mas eu não vou dizer não. Olha existem várias formas de você capturar a tela do seu computador. Inclusive se você utiliza uma placa de vídeo da NVIDIA você já deve ter um programa aí que veio junto com a sua placa você nem precisou instalar chamado GeForce Experience dentro dele a gente tem o Shadowplay que é um gravador próprio da NVIDIA então vale a pena você dar uma olhadinha aí se a sua placa for dessa marca. Além disso você também pode utilizar softwares como Streamlabs e OBS Studio que inclusive eu já ensinei a utilizar aqui no canal. Software esse inclusive que eu tô usando pra gravar essas aulas então é bem oportuno eu dizer. A vantagem de fazer gameplay no computador é essa né gravar a sua tela é infinitamente mais simples do que gravar um console se bem que hoje em dia já tem muita possibilidade mas um tempo atrás rapaz era muito difícil. De qualquer forma existe uma infinidade de softwares aí pra você poder capturar a tela do seu PC. Só que existe um porém né acaba exigindo um certo hardware da nossa parte se o nosso computador foi bem fraquinho é difícil até rodar os jogos quem dirá rodar o jogo e gravar por isso mesmo que é muito importante você focar aí num computador um pouco mais parrudo caso você vá seguir mesmo na linha aí dos gamers. E aí um bom processador uma placa de vídeo fodida muita memória RAM e bastante resfriamento porque isso tudo vai puxar uma energia vai esquentar de um jeito então é importante que você monte um computador bem adequado pra isso tá bom? E de preferência instale tudo num SSD cara depois que você usa SSD voltar pro HD é difícil ou coisa boa é claro que como essa não é minha especialidade eu não vou te ensinar aqui a montar um computador né então eu vou deixar links aqui na descrição pra você conferir com quem realmente entende do assunto mas vamos voltar então além obviamente do seu computador e do programa pra capturar a sua tela você vai precisar de um ótimo equipamento pra capturar o seu áudio muitas vezes a pessoa joga muito bem tem um computador parrudo e tudo mas o áudio é uma porcaria e aí o vídeo não vale a pena muitos gamers inclusive utilizam microfones com densadores como esse que eu tenho aqui olha só que coisa bonita eles são bons porque entregam uma qualidade de áudio muito alta e ficam ali próximo da sua boca mas nada impede de você utilizar uma lapela como eu tô usando aqui também ou qualquer outro microfone aí que vai caber talvez no seu orçamento de qualquer forma um bom microfone pra um bom áudio tá bom? muita gente inclusive começa utilizando o headset né aquele fone de ouvido que já tem o microfone a maioria deles tem uma qualidade bem baixa então eu não recomendo a não ser que seja a sua única opção e se você quiser incrementar ainda mais seus vídeos é legal você adicionar uma facecam que é justamente a sua imagem a sua webcam ali no seu vídeo no seu jogo você pode fazer isso utilizando uma câmera como webcam assim como eu tô fazendo agora também pode utilizar o seu celular mas é claro que se você quiser comprar uma webcam propriamente dita fica à vontade é até mais fácil né isso é bom porque facilita a identificação do seu público com você né eles sabem quem que eles estão assistindo eles estão te vendo isso é legal você quer realmente fazer uma gameplay bem feita diferente da maioria então é bom você investir numa placa de captura que como o próprio nome já diz serve exatamente pra isso e aqui entra inclusive a gravação de gameplays nos consoles né pra você poder gravar um gameplay no seu console você vai precisar de uma placa de captura seja interna né que você monta junto com o computador ou seja uma placa externa isso porque você precisa transmitir a imagem do videogame pro seu computador então a melhor forma de fazer isso com qualidade inclusive é através de uma placa de captura aí se você for usar as facecams né se você for gravar a sua cara é bom que você ilumine muito bem a sua cena pelo amor de Deus tá pode usar ring light pode usar softbox pode usar painel de led pode usar o que quiser desde que esteja bem iluminado tecnicamente dizendo né o canal de videogames um canal de games talvez seja o mais complexo de se produzir porque você precisa investir no computador ou no videogame equipamentos de gravação enfim é mais complexo é mais custoso mas quem gosta realmente porra gosta muito né o público é muito apaixonado e consequentemente quem produz também é e é claro que se você for fazer vídeos mais simples simplesmente você quer mostrar o jogo inteiro então você vai lá faz um walkthrough né um playthrough e joga o jogo inteiro beleza corta ali partes necessárias dá um tratamento de cor mas a edição não precisa ser tão caprichada agora se você por exemplo vai fazer uns vídeos mais engraçados na edição você pode intensificar essa graça se o jogo é de terror na edição você pode deixar o vídeo mais aterrorizante então vídeos de gameplays né essas coisas mais de entretenimento mesmo que você não quer necessariamente mostrar todo o jogo é importante que você capriche muito na edição e não se deixe desmotivar por causa do CPM que não é dos mais altos lembre-se que eu falei não se mova por isso faça porque você gosta que os resultados vão valer a pena com certeza e vale lembrar né que na descrição do vídeo tem link pra todos os equipamentos que eu citei webcam computador luzes áudio vídeo tudo sempre confere a descrição dos vídeos tá bom então transformar essa sua paixão nos videogames em seu trabalho te interessa esse é o nicho certo então bom aí tá outro nicho que eu gosto bastante cara ver gente criativa ver gente talentosa ensinando outras pessoas é muito inspirador de verdade eu gosto muito então vamos falar um pouquinho sobre isso e pra esse nicho eu vou acabar repetindo muita coisa que eu disse lá no ramo da culinária por exemplo porque é muito semelhante você tá trabalhando uma outra forma né um outro aspecto da sua criatividade tá ensinando pro público alguma coisa né um processo você tá criando né quando você tá cozinhando você tá criando também então na essência é a mesma coisa e puxando também o que eu falei na aula sobre o nicho de maquiagem de moda beleza o identidade visual forte né bonita bem construída também vai dizer muito sobre o seu canal de artesanato do it yourself faça você mesmo é um nome chique né até porque você tá fazendo arte né então o canal tem que ser bonito o seu cenário as cores do vídeo tudo que compuser isso tem que chamar a atenção do seu público tem que saltar aos olhos mas não confunda isso reforçando o que eu já falei em outros momentos como poluição visual desnecessária tá bom a identidade visual chamativa bonita não é necessariamente uma mutueira de coisa nada a ver então vai estudar um pouquinho sobre a identidade visual a trilha sonora e os efeitos sonoros também vão ser seus aliados aqui porque em algum momento do processo que você tá ensinando ali pode ser que você precise por exemplo acelerar o vídeo e aí vai ficar um silêncio a não ser que você tenha algo pra falar né coloca uma música legal coloca efeitos de transição legais enfim tudo isso vai deixar o seu vídeo muito mais rico muito mais legal e aqui nesse ramo da arte né do artesanato do DIY ângulos e takes diferentes também vão ser o seu diferencial ao invés de ficar parado na frente da câmera assim como eu tô fazendo aqui simplesmente explicando passo a passo abuse da sua criatividade que você já tem pra fazer outros takes pra fazer outros ângulos né faça vídeos mais legais mais criativos por que não eu tenho certeza que você só tem a ganhar com isso nessas horas de verdade a sua criatividade é o limite nem o céu não é a sua criatividade desde que o seu vídeo faça sentido né toda a narrativa dele esteja coesa e pra isso você precisa de um roteiro nem que seja básico não tem por que você não abusar né explorar todos os recursos possíveis e por favor eu sei que eu vou soar repetitivo quem já tá acompanhando aqui as aulas vai até saber o que eu vou falar agora mas não esquece de caprichar no seu áudio e na sua luz por favor o que eu costumo dizer pros meus alunos lá do manual do editor de vídeo é que um vídeo com uma imagem não tão boa não vou dizer ruim né que hoje em dia com os celulares que a gente tem é impossível a gente ter uma imagem ruim de verdade mas uma imagem não tão boa não vai afastar o seu público por mais que o seu conteúdo seja sobre artesanato ou sobre arte mas um áudio ruim meu amigo isso vai afastar muita gente agora se você acha que a sua câmera ou seu celular não entregue uma imagem muito boa pode ser que você esteja pecando na iluminação por isso mesmo que você deve caprichar na luz ah e muito importante na hora de gravar se organize não só no que vai aparecer no vídeo mas também no que você precisa pra executar aquele vídeo a sua falta de organização vai uma hora ou outra transparecer ao seu público seja num cenário desorganizado seja na hora ali que você fazer e você acabar se perdendo com isso o vídeo pode ser afetado e se você trabalha com arte com artesanato tá mostrando isso no YouTube e é uma pessoa mega desorganizada adeus pra credibilidade e em canais desse nicho também a sazonalidade vai te ajudar bastante então é muito importante que você faça né conteúdos ensinando a criar itens a criar soluções a criar o que for de acordo com uma data uma comemoração enfim Natal por exemplo ensina a fazer algumas decorações no carnaval ensina a fazer uma fantasia enfim a sua criatividade é o limite e sabe por que eu bato nessa tecla da sazonalidade? porque em determinados momentos do ano tem muita gente pesquisando sobre aquele assunto então a chance de alguém cair no seu vídeo aumenta muito então se tá todo mundo falando do Natal porque tá chegando ali o Natal obviamente não tem por que você não gravar vídeos sobre o Natal é claro evite os dias 24 e 25 vá gravando ali um pouquinho antes mas ainda assim vai atrair um público muito grande para o seu canal desde que é claro o SEO esteja bem feito e a divulgação também tem que estar em dia e aqui vai uma dica para você que já é profissional da área que já vende os seus produtos por exemplo sempre que você for fazer um vídeo divulgue a sua loja porque além de você estar ensinando você também está oferecendo um produto e aí todo mundo sai ganhando você ganha visualização ganha uma audiência e aquela pessoa além de adquirir o conhecimento e poder fazer o que quiser com aquilo tá adquirindo um produto que ela queria então se você tem um ateliê se você produz sob demanda qualquer coisa do tipo deixa o link na descrição dos seus vídeos para divulgar também o seu trabalho fora do YouTube e lá na sua loja divulgue seu canal do YouTube legal né uma mão lava a outra o nicho de artesanato e DIY aqui no YouTube ainda tem muito espaço para ser explorado então busque referências internet afora vá além do YouTube além do Instagram para definir qual vai ser o seu diferencial e não esqueça de mostrar o resultado final do que você está produzindo naquele vídeo logo no começo para já gerar aquela expectativa e se for algo de utilidade né que você realmente usa no seu dia a dia melhor ainda porque aí o público vai ver que além de saber fazer você está usando então credibilidade a mil e olha que legal a maior parte desses vídeos né de faça você mesmo de artesanato no geral também deu foco na economia que a pessoa vai fazer que ao invés de comprar um item sei lá de 100, 200 reais ela pode fazer por 10, 20 então você mata dois coelhos numa cajadada só sim eu usei uma frase pronta e nem tava no roteiro e eu tenho certeza que você artista vai se dar muito bem nesse nicho e chegamos a nossa última aula aqui do mini curso sobre nichos do YouTube né o mês do nicho certo foi uma jornada que embora tenha sido curta né foi bastante legal e eu gostei muito de fazer esses vídeos aqui sério eu gosto muito de ensinar eu tenho que ser professor mesmo já sou né já sou é isso mesmo e seguindo a temática dessa aula aqui faça um review do meu conteúdo deixe aqui embaixo nos comentários a sua análise das últimas aulas aí que você assistiu e também dessa aqui eu quero saber o que você achou de todo esse curso se ligou aqui no que eu fiz na metalinguagem pô eu sou foda sabe por que isso foi possível porque tá no meu roteiro escreva roteiros tá bom nessa nossa última aula a gente vai conversar sobre um nicho que também é muito legal que é um nicho de reviews e análises e é claro que assim como em qualquer outro nicho isso aqui se expande muito e oferece uma oferta de formatos muito diferentes né como eu disse vlog, animação podcast, entrevista enfim a sua criatividade é sempre o limite e eu vou começar dizendo que independente do formato do vídeo que você vai fazer né alguns aspectos técnicos vão ser levados em consideração e você deve ter muito cuidado como quem é aluno já sabe edição áudio luz e roteiro é claro que se você for fazer um canal onde vai ter só a sua narração ou só imagens ou uma animação você já sabe onde o foco vai estar né mas grosso modo você deve se preocupar com todo o conjunto vamos falar primeiro então dos canais de review de tecnologia sabe aquele pessoal que abre um produto demonstra dá sua opinião compara com outros enfim esse tipo saiba que logo de início é muito provável que esse tipo de conteúdo saia bastante caro isso porque você vai ter que adquirir os produtos né a não ser que você já feche uma parceria logo de cara ou tenha uma loja que você possa pegar o produto né testar e alguma coisa assim devolver ou pegar emprestado enfim vocês entenderam você vai ter que desembolsar um bom dinheiro não vai ser desonesto também de comprar o negócio usar fazer um vídeo e devolver né tipo pra pegar o dinheiro de volta pelo amor de Deus mas é claro que se você já tá cogitando a ideia de fazer esse tipo de vídeo né você já tava prevendo isso então imagino que não seja um problema o que eu acho que é realmente um problema e eu vejo muitos canais infelizmente cometendo esse equívoco esse erro é trazer um conteúdo muito raso é abrir um celular mostrar esse é o celular tal eu gostei muito ele é bom deixa o like e se inscreve tá e aí você gostou mas por quê? por que você gostou? por que ele é melhor que o outro? por que ele é ruim em alguns aspectos? enfim as pessoas costumam não se aprofundar muito nas suas análises e isso é um pouco frustrante ao produzir esse tipo de conteúdo né reforçando o que eu já falei em outros momentos também é muito importante que você entenda do assunto e que você também utilize o produto que você vai analisar por um tempo e faça pesquisas complementares né pra deixar o seu vídeo ainda com mais conteúdo isso é muito importante pra você poder sanar também né as principais dúvidas aí que a sua audiência com certeza vai ter muita gente inclusive procura esse tipo de conteúdo né pra saber se vale a pena comprar um produto ou não então se ela cair no seu vídeo gostar do seu vídeo levar a sua opinião em consideração saiba que você cativou aquela pessoa por isso mesmo que você deve trazer um conteúdo bem completo pra ela e aqui é claro você também vai investir em tecnologias olha só que coisa que vão te permitir fazer cenas mais interessantes e poder apresentar os produtos que você tá ali divulgando né de uma forma muito mais legal além disso não vá se aventurar em conteúdos em análise de produtos que você não gosta que você não consome ou fazer review também de produtos de assuntos que você não domina porque isso não vai dar certo né na verdade isso aplica a todos os nichos né eu já falei aqui antes eu por exemplo adoro tecnologia gosto de computador gosto de celular enfim tô sempre pesquisando câmera e tal mas além de não poder arcar com esse tipo de conteúdo eu não tenho conhecimento suficiente e nem interesse por isso mesmo que eu não faria esse tipo de vídeo mas eu poderia falar sobre filmes, séries, jogos que eu gosto sem problema nenhum eu não faço porque não é o assunto que eu mais gosto de gravar a respeito e também porque essas obras são o meu momento de lazer né eu não quero transformar isso em trabalho mas aqui a gente caminha pra outro tipo de vídeo né outro tipo de canal de análise e de review que eu vou chamar aqui de peças de entretenimento e aqui eu englobo tudo que faz parte digamos da cultura pop livros, quadrinhos, jogos, filmes, séries e novelas sei lá até se você fala de futebol pode ser também mais uma vez eu repito né dentro do seu nicho você pode mergulhar em um sub-nicho abordando conteúdos ainda mais específicos o que também é super válido imagina então o número de possibilidades né mas no geral abrangendo todos os tipos de canais desse tipo o que que vai mandar aqui? o roteiro nesse tipo de nicho né nesse tipo de vídeo você precisa contextualizar dar um panorama geral explicar dar sua opinião fazer a sua crítica trazer curiosidades e também jogar perguntas né jogar questões pra sua audiência nesse nicho de análise de detenimento você tem um engajamento uma interação muito grande com seu público você dá a sua opinião e você também quer saber a opinião de quem tá assistindo acredito inclusive que esse seja o conteúdo que eu mais consumo hoje na internet além claro dos podcasts que também podem ser sobre esses assuntos né obviamente eu gosto muito de ver filmes né e depois ir no youtube ver o que que os youtubers estão falando sobre esse filme seja bem ou mal na maioria das vezes mal às vezes eu acho que eu tenho um gosto duvidoso mas enfim também gosto muito de assistir séries né principalmente aquelas que lançam semanalmente ou que a temporada ainda vai demorar pra sair e ficar ali vendo teorias o que que pode acontecer cara isso é demais isso é muito legal o legal desse tipo de nicho né desse conteúdo é que transforma o entretenimento peças entre aspas simples em algo muito mais rico né porque você tá discutindo ali com a comunidade que também gosta das mesmas coisas que você e isso é muito legal imagina só se tivesse internet na época do Tolkien quantas discussões a mais sobre o Senhor dos Anéis não teriam sido levantadas na época né cara imagina só Tolkien e youtuber e aí me inscrever com certeza né tatuagem do cara eu tenho tem aqui o Sauron enfim né é óbvio que eu seria inscrito bom ao analisar a criticar qualquer coisa você deve fazer uma pesquisa né você deve consumir aquilo que você vai analisar e pesquisar coisas pra complementar o seu conteúdo por isso mesmo que um roteiro é muito importante e é claro que você também vai caprichar em todos os outros aspectos né da pré a pós-produção do seu vídeo eu acho que eu não preciso falar de novo sobre identidade visual sobre luz e sobre áudio né acho que já ficou bem claro principalmente se você acompanhou todo o nosso curso do mês aqui do Nicho Certo e quando eu digo que o foco vai ser o roteiro o foco vai ser a luz ou o áudio não quer dizer que as outras coisas vão ficar de lado não tá é porque alguns tipos de vídeo exigem mais dedicação em um ponto X ou Y mas todo o conjunto é muito importante então por favor trabalhe muito bem em todos os aspectos da sua produção Bom, reparou como muitos aspectos se repetem em todos os nichos que eu citei aqui ao longo do nosso curso? Isso acontece porque a essência disso aqui é uma só produzir conteúdo e na hora de produzir conteúdo a gente deve tomar os mesmos cuidados independente da área em que a gente tá atuando é claro que alguns nichos vão ter um apelo visual muito maior enquanto alguns outros o foco vai ser no áudio e tem ainda aqueles que se um ponto ou outro desses deixarem a desejar tudo bem, porque o roteiro é que manda independente disso eu fico muito feliz da gente ter concluído aqui a primeira temporada do mês do Nicho Certo onde eu trouxe algumas ideias de nichos que você pode se interessar e criar aí o seu canal aqui dentro do YouTube começar um canal no YouTube não é nada fácil e mantê-lo é ainda mais difícil mas se eu puder te ajudar nessa sua caminhada, nessa sua jornada na criação de conteúdo eu vou ficar muito feliz e a ideia desse nosso mini curso, o mês do Nicho Certo, foi te guiar no primeiro passo para a gente poder criar um canal aqui que é definir qual assunto a gente vai falar inclusive se você já criou o seu canal, já está produzindo vídeos ou até mesmo está cogitando a ideia comente aqui embaixo porque eu quero saber e quero conhecer o seu trabalho, tá bom? eu estou aqui justamente para te ajudar, então eu quero pedir que você retribua essa ajuda com uma coisa muito simples que é se inscrever aqui no canal a partir do mês que vem eu vou seguindo uma jornada de dois meses publicando vídeos todos os dias pois é, julho e agosto vai ter vídeo todo dia aqui no canal a ideia é justamente me desafiar, né? produzir o máximo de conteúdo para te ajudar e ver se eu dou conta, obviamente e é claro, eu experimento para ver se você que é inscrito aqui no canal vai curtir essa ideia mas se eu puder abusar mais um pouquinho só da sua boa vontade, eu quero te pedir outra coisa a partir de agora você pode fazer parte do clube de membros aqui do canal e se tornar um membro aqui do canal Edição de Vídeo com Felipe Drummond e eu sou Felipe Drummond são três níveis de membro começando a partir de R$2,99 por mês pois é, só R$2,99 por mês onde você vai receber uma série de benefícios e também contribuir com o canal no primeiro link aqui da descrição você confere um pouco mais sobre o clube de membros e também não deixe de conferir o manual do editor de vídeo agora que você já sabe qual nicho vai atuar aqui no YouTube é importante que você produza vídeos de qualidade como eu repulsei durante todo o curso e para isso eu tenho o manual do editor de vídeo para você já começar editando nos melhores softwares do mercado tem link com desconto aqui na descrição também foi muito bom te ter aqui durante esse nosso mês do nicho certo e apesar do trabalho desgraçado que deu fazer esses vídeos eu estou muito feliz com o resultado e eu espero poder ter te ajudado mais uma vez, meu nome é Felipe Drummond e eu espero você numa próxima fechou? Valeu e até lá Tchau 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 Tchau